A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Eu é que pensei bobagem Boa noite Espera, Esther, tu não vai assim Quando você tiver um quarto decente ou dinheiro para alugar um apartamento, me procure, tá? Tchau Cada uma que me acontece, hoje não é o meu dia de sorte Ei, ei, eu vou me ver por onde anda, não, cara Ah, desculpe, mulher Mulher, não, senhor É, e tenho culpa, se tu é homem, anda disfarçado de mulher Eu sou uma senhora, capaceira Olha, não engrossa não, dona, não engrossa não, que eu não tô afim de papo, hein? Ah, não, vá andando tão depressa, hein? Deixe-me ver se não levou nada de minha boca Escuta aqui, escuta aqui, senhora, dona, mulher A única coisa que tu tem é feiura, feiura E isso ninguém rouba, não Cachorro! O guarda! Ei, guarda! Tenha calma, dona, tenha calma Eu não sou ladrão, não Eu trabalho num banco Pode ver meus documentos, olha aqui Eu trabalho num banco Não, 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 não é nada não, minha Sabe o que é discussão de namorados? É que a minha pequena que ia ao cinema Eu... Tá bem, querida Tu venceu, nós vamos ao cinema Pra onde é que tu tá me levando? É pro cinema, meu amor Vamos andando Tu não quer pegar um cineminha? É um convite? Claro, claro Só que... Esse é o meu ônibus! Tchau, hein, tchau! Ordinário cretino Um rapaz tão simpático Oi, Mildinho Oi Até me assustei quando tu chegou É que eu tava distraída Distraída, né? Pensar em quê? Bobagem Eu vim lavar as panelas Garrei a imaginar no Rafa Tu sabe que ele tá trabalhando num banco? Eu sei A de Núria me contou Escuta Tu viu a Jurema? Não, não vi não Que ela tava na escola, né? Mas a de Núria me disse Que ela tá bem Já tá acostumada com a escola Falou em ter que arrumou Uma companheirinha por lá Ah E deixou de esconder com medo? Ah, isso ainda não Criança que passou muita fome, minha filha É como o cachorro tá sempre escondendo o osso E com o tempo Ela vai aprendendo Não tem medo de ficar sem comer No dia seguinte, né? Fome deve te doer muito, né, Mildinho? É Ó, eu, graças a Deus Sempre tive que comer Podia não sustentar, né? Mas dava pra enganar o estômago Eu também Graças a Deus Nunca Nunca passei fome Desde pequenininho Ainda eu já sabia pescar Eu andava por todo lado E uma goiaba aqui Uma mão Das vezes Laranja Castanha Sem falar Nas frutas do mato, né? E fruta sustenta, Mildinho? Minha nossa senhora É o melhor alimento Que existe, seu Além de sustentar São remédio também Doutor Paulo Que andou muito tempo Com o barco de saúde Sim Falava sempre Que fruta e legume cru São grandes remédios Pois é, né, Mildinho? E fruta é o que não falta aqui É E não é à toa Que a Adelude Tá sempre dando suco Pro Robertinho Faz muito do bem Suco de tomate De cenoura É melhor que tomar injeção Ou engolir pílula De vitamina Ah, é? Mas vai ter que esperar Não foi pra falar nisso Que eu passei por aqui, não Trouxe algum recado? A Adelude Me mandou te entregar um presente É? Mas toma esse livrinho O Pequeno Príncipe Ah, que bom Ela me contou Umas coisas desse livro Eu achei uma beleza Eu vou ler ele todo Hoje mesmo Ah, B, B E depois que já souber a história Eu vi Torna a B Pra entender direito, João Mas eu trouxe outro presente Ainda pra saber Aqui, Isabel Outro? Onde é que tá? Aqui, ó Na gibeira da minha camisa Danada, Tom É uma carta De quem? Oxe, a gente precisa perguntar Menina Tu não tá vendo o nome do banco Aí no envelope, não? E tu não tem negócio com o banco Ou tu tem? É do Rafa Adelude Bom, agora eu vou te deixar Pra ler tua carta em paz E se quiser responder, né? Eu vou indo ver o Luiz Na volta Tu me dá a carta E eu entrego pro Beto Mando da Põe a anos correndo, né? Obrigada Muito obrigada, Mildinho Poxa, é isso Não se agradece de nada Isabel Mas antes de ir Eu quero te dar um conselho E também escutei Do doutor Paulo E qual é? Tu tá lavando as panelas Aí na beira do Igarapé Ah, e não é aqui Que a gente faz tudo? Disse bem Isso mesmo A gente faz tudo Essa água traz muita sujeira Mas, ô Mildinho Olha, no meio do Igarapé Onde as águas tão correndo Mais depressa A água é mais tempo Tu tem canoa É só remar um pouco E apanhar a água limpa E se for pra beber Um conselho, hein? A gente deve perder a água Ah, isso eu já faço Que a Dilude me ensinou Mas de não apanhar a água Na beira dos rios É a primeira vez Que eu tô ouvindo Eu não vou esquecer, não Não esquece, não Entê pra tomar banho É de lá que eu vou apanhar a água Isso mesmo Então entê, Isabel Entê, Mildinho Ó, e não esqueça De passar aqui na volta Não esqueço, não Que nós estamos com uma penca De banana lá em casa Que é uma beleza Confada Tu come E depois leva a resposta Pro raço Eita ferro Eita vida dura Ah, de que que você tá se queixando, Rosa? Da tabalheira, né? Ah, mas aqui você está bem melhor Que no antigo circo Tem o trailer antes de dormir É, o trailer O nome até que é bonitinho, né? Mas mesmo assim Pra mim aquilo é uma casa Em riba de rodas Ah, você tá sempre dizendo Que morava numa casa de tábuas Sobre estacas, né? Morava, né? Mas era diferente Só eu e meu homem morava lá Aqui não Somos cinco pessoas Amontoadas naquela gaiola Pra cozinhar Um desespero Naquela apertura danada Ah, deixe de reclamar, Rosa Passei de cavalo A besta de carga Ah, mas tivemos que cortar O seu número Que era muito fraco, Rosa Mas você também Não se interessa Em aprender outro? Eu tô velha, Pancho E burro velho Não aprende a rinchar Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Oi, Luiz Oi, Mildinho Ah, pensei que ia te encontrar Trabalhando na cilindro E tu tá aí afofando a terra É, eu já preensei o Sernambi As tigelinhas estão lá apanhando leite Tu podia estar pintando, Gil Mas hoje eu tô sem inspiração E também com preguiça De lidar com tintas Por isso vim preparar a terra Para uma nova plantação Ô, Luiz Não basta o mandiocau? Já foi limpo E agora é só esperar o tempo De arrancar as raízes O que é que tu tá pretendendo plantar? Fumo Fumo? É Já pedi ao Beto Pra ver se arruma alguns folhetos Explicando como se deve fazer Ô, Luiz Isso é besteira, Gil Besteira por quê? Fumo dá muito trabalho Primeiro tu tem que Aperparar o sementeiro O viveiro Quando as mudinhas Crescem um pouco Tem que transplantar Depois a limpa do terreno A capação As folhas vão amadurando Ficando amarelo Tu corre E bota assim num tabuleiro Pra secar Onde tu vai vender? Não, eu não tô pensando nisso Tá pensando? Então é maior bobagem ainda Mesmo que tu plante pouco, viu? Tu vai levar mais de um ano Pra pintar tudo aquilo Não é mais fácil Você comprar um pedaço de fumo Os papezinho Chega, 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 meu dia Tu já me convenceste É desistir da plantação de fumo Tá Plantarei milho Então, João É, mas vamos subir Que agora que tenho Com quem prosear Uma cachaçinha vai... Olha, olha A Jornal Não precisa convidar duas vezes Então vamos lá Este, Lande A professora mandou meu boleto, hein? Uhum Diz que tu tem que assinar Ah, está muito bom, Jurema Meus parabéns Boas notas em aplicação Liderança das brincadeiras Higiene Epa, mas o que que é isso aqui, hein? Mal comportamento O que foi que andaste fazendo, Jurema? Acaso respondestes de maneira mal criada, professora? Não Que eu gosto dela Tens obedecido? Tenho Quer dizer, daí veio Como às vezes? Hoje Ela me mandou eu limpar o quadro negro Eu não fui Ah, mas não foi por quê? Eu disse pra ela que não era empregada dela Mas tu respondestes dessa maneira, Jurema? Tu não disse aí porque a gente quando pede uma coisa que deve dizer Por favor? Ela não pediu? Mandou? Mas como é difícil lidar contigo, Jurema Ela é professora Tu és aluna E uma classe deve viver como uma família Por exemplo, aqui em casa Eu governo na casa O Beto dá as ordens dele lá fora Peraí, mamãe, você vê que tá o Robertinho, hein? Eu deixei ele lá fora Tá brincando na beia do rio Mas eu já disse pra ele não se afastar de casa Que ainda é muito pequeno Ô, Tieninha Vá lá fora buscar o menino Deixa que eu vou Não, não, não precisa não A Tieninha já foi Está aí, Jurema E eu mandei a Tieninha e não lhe pedi por favor Mas ela é tua empregada, não é? É, eu pago a Tieninha pra cozinhar pra nós Ela não ganha pra tomar conta do menino E se a Tieninha me respondesse? Eu não vou, que eu não sou paga pra isso Tu achas que ela estava certa? Não, tava sendo uma criada Tu mandava ela embora Não, não mandava porque eu gosto dela Mas eu chamaria a atenção dela Dizendo que não é assim que se responde para a patroa A professora também gosta de ti, Jurema Tô entendendo Só que ela não chamou a minha atenção Me botou de castigo Mandou que eu ficasse na escola Depois que as outras saíssem E tu? Eu não fiquei Eu fugi E tô aqui Mas você fez mal Fez muito mal Ela só queria conversar contigo Como eu estou conversando Iria te explicar que precisamos ser disciplinados Tá bom Já aprendi Não, ainda não aprendeu Quando erramos Devemos pedir desculpas Tu vais voltar à escola E pedir desculpas à professora E se eu não quiser ir? Aí estarás me desobedecendo Eu vou ficar muito triste, Jurema Porque nós gostamos de ti Te queremos como uma filha Não, não preciso falar mais Eu vou Olha, tô aí Oi, Dilute Tô atrasado pro almoço Não, chegaste na hora Eu vou mandar servir E onde tá a Jurema? Eu não vi a mulher que quando cheguei Ela foi até a escola Mas as aulas já terminaram Eu sei, mas a menina foi falar à professora Eu mandei O que é que foi? Nada demais Ela respondeu atravessado pra professora E eu mandei que ela fosse pedir desculpas Ah, essa menina Oi, Sr. Beto Oi, Jurema O que foi que tu andaste aprontando dessa vez, hein? Nada Hoje eu fui pedir desculpas à professora Agora me conte Como foi? Eu pedi desculpas a ela E ela diz que gosta de mim Então, tá vendo? Ela baixou Me beijou É Me deu esse pedaço de bola Tá certo Mas só vai se comer depois do almoço Agora vamos almoçar Quer dizer que o Manutel vai viajar, né? Recebeu uma carta de uma irmã casada Que mora no Rio Grande do Sul E vai viajar pra lá Caso de doença? Não, não Ele falou que é negócio, né? E eu vou ficar tomando conta do Shingal Até ele voltar Por isso Eu vim te falar que se quiser me ver Vai ter de enterrar Mas o que é aquilo? Onde, Luiz? Lá adiante, veja Não, que fumaceira Nossa, Luiz Aquilo é um incêndio A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Que mora no Rio Grande do Sul Que mora no Rio Grande do Sul Obrigado.